O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver. Sicipultura, cuidados com o solo do açude e soltura dos alevinos pode render peixes saudáveis e com valor de mercado. Trigo para silagem é a alternativa para manter os animais bem alimentados e as lavouras produtivas durante o inverno. Na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, vamos conhecer um pouco mais da história e como vivem os povos descendentes de africanos. E uma receita tradicional da culinária brasileira, que bebe de charque. A piscicultura pode ser uma atividade rentável, mas requer alguns cuidados. Primeiro é necessário cuidar bem do solo dentro do açude. Depois é preciso ter o máximo de cuidado na hora de soltar os alevinos na água. E por fim, é necessário monitorar a qualidade da água. Esse passo a passo pode render peixes saudáveis e com valor de mercado. Depois do açude pronto, como nós estamos vendo aqui no nosso redor, estamos dentro de um açude recém-construído, precisamos preparar essa área para que os peixes que se criem melhor e engordem muito bem. A preparação começa já no início do trabalho com a calagem, que é a distribuição do calcário nessa superfície que vai ter a água aqui dentro. O ideal é se fazer uma análise de solo, como se faz para uma soja ou para milho. Mas se não for possível fazer a análise de solo, se recomenda adicionar em torno de duas toneladas por hectare. Então, a forma prática é distribuir no metro quadrado essa proporção. Aqui tem 200 gramas de calcário no metro quadrado. E você vê a densidade que fica do pó de calcário nesse metro quadrado. E a partir disso espalha em toda a área do açude a quantidade que está calculada. Quando é feita aquela calagem para a correção do pH do solo e, por consequência, a correção do pH da água, passados alguns dias a gente coloca uma adubação orgânica. Pode ser um adubo orgânico, derivado dos animais, curtido. Já não se usa adubação crua, sem fazer a compostagem, porque sem compostar ela vai correr com o oxigênio da água do peixe depois. Então, é importante um adubo orgânico já curtido. Ou também pode-se usar um adubo químico, um NPK, um superfosfato triplo, e assim por diante. Então, um adubo químico também pode ser usado. Essas adubações têm por finalidade fertilizar a água, colocar nutrientes na água. E com a incidência dos raios solares, essa água vai criar algas. E essas algas vão alimentar os micro-organismos que tem nesse ambiente, a água aqui do açude. Quando nós colocamos água no açude, depois de fazer adubação, correção com o calcário, a água vai, depois de 20 dias, com insolação boa e calor, ela vai ficar esverdeada, que é uma grande produção de algas. É a hora de entrar com a levina. Bem, pessoal, como nós comentamos, depois do açude estar pronto e com água, é importante nós colocar os alevinos para fazer a engorda. Alguns cuidados são fundamentais para a soltura do alevino dentro da água do açude. Um fator muito importante é que a temperatura da água do açude e a temperatura de dentro da bolsa seja semelhante, no máximo, variação de um grau. E isso normalmente não acontece. Esse peixe que está aqui nessa bolsa com oxigênio, ele aconteceu o que não acontece normalmente. Ele veio dentro de um carro ou de uma caminhoneta e esquentou essa água, que o dia hoje está quente, e a água do açude está um pouco mais fria. Então nós temos que deixar aqui essa bolsa sobre a água na sombra. Nós temos a sombra de uma árvore aqui em cima. E que ela vai uniformizando essa água, equalizando a temperatura da água de dentro da bolsa com a água do açude. Para que o peixe, quando for solto na água, não sofra um choque térmico e acabe morrendo hoje, amanhã ou depois. Então com isso o produtor perde o seu dinheiro e o seu entusiasmo pela criação. Outro cuidado muito importante, enquanto o peixe vai equalizando a temperatura da água, é o pH desse açude. Então é importante nós monitorar o pH, assim como a lavoura de soja, milho e trigo, nós temos que preparar o campo, o solo para cultivar. Então o peixe também, o pH da água é importante. Ele pode estar vindo de uma água com um pH bom e chegar em um açude com o pH incorreto, muito baixo principalmente. O pH abaixo de 5 muitas vezes e que esse choque também terá problemas na sobrevivência do peixe. Outra questão de amônia também é importante nós olharmos, nitrito e assim por diante. Então o oxigênio na água, o oxigênio muda durante o dia, pode variar durante o dia, depende da água, depende do açude, depende da insolação. Mas é importante isso estar bem presente, porque o peixe acaba com uma adversidade muito grande, acaba sofrendo e acaba morrendo. Nós também podemos, quando a temperatura está igual, colocar toda essa água fora do açude. Mas no caso aqui, como nós sabemos que esse peixe tem vindo de um produtor idôneo, a gente pode confiar na água que está aqui dentro dessa bolsa, que é uma água que não está trazendo contaminantes para o açude, tipo parasitas, como lérnia e outros. Então é um produtor bem importante que nós estamos confiando no trabalho. Então a água está bem parecida à temperatura, quem tem um termômetro poderia usar dois termômetros, um aqui nessa água e outro aqui, para ver, equalizar a temperatura. Mas o termômetro é um instrumento que normalmente não está presente na propriedade rural ou no açude, é mais dois termômetros. Então a gente pode trabalhar com a sensação das mãos para ver a água, se ela está bem equalizada. Nesse caso sim. Então o que se faz agora? Lentamente nós vamos virando a bolsa para que os peixes não saiam muito rápido e a água do açude aos poucos vai entrando dentro dessa bolsa. Aos pouquinhos vai entrando e aí o peixe vai vendo que está tendo água um pouco diferente chegando no ambiente que ele está agora. Lentamente, se ele gostou da água, ele vai saindo sozinho. E aí, olha aí, já está saindo, né? Aí, ó. Quando a água é muito diferente, a temperatura e outros critérios mais, o peixe realmente vai lá para o fundo e refuga essa água diferente. Aqui eles estão saindo e a gente vai colocando eles na água que eles vão viver e crescer e engordar. Agora que nós já temos o peixe colocado dentro da água, é importante fazer o monitoramento do crescimento desse peixe. Nós temos algumas formas de acompanhar isso. Existe um kit de análise de água que ele é muito prático de ser usado na propriedade. Nessa caixinha tem um disco de sec, que nós medimos a turbidez dessa água. Esse disco é assim, ó. Você coloca dentro da água, né? E vai descendo com ele. Tá, Clio? Vai descendo. Quando ele, o preto e branco, começar a sumir, né? Começar a sumir aqui. Aqui eu olho quanto é que deu aqui. Deu 17 centímetros. Essa água está muito turva. Qual é o motivo? É barro, é matéria orgânica, alguma coisa que ainda está muito escura. O ideal é ficar em torno de 30 centímetros, onde some o disco. Então, a partir disso, se você está alimentando os peixes com matéria orgânica, segura a alimentação. Tem muito excesso, né? Se for turbidez por argila, então tem que clarear essa água. Talvez colocar um calcário, outra matéria orgânica, que daí a água decanta. Então, esse disco de sec é muito simples e nos dá um punhado de informações que nós podemos analisar a água a partir dele. Então, isso o produtor não precisa adquirir. Ele pode comprar, aliás, pode fazer qualquer rodela de metal, de madeira ou de plástico mesmo. Pintar-se preto e branco aqui, né? E uma fita métrica de 10 em 10 ou de 5 em 5 é suficiente para fazer a medição. Se não tem ainda e não quer fazer, pode ser feito da seguinte forma. Botar a mão na água. E o ideal é que a água viesse até aqui para nós e sumir a mão. Nesse caso, ela está sumindo aqui. 17 centímetros. Aqui daria em torno de 30. Quando você tem termômetros, você tem disco de sec, você pode ainda analisar o açude de forma bastante simples, mas que dá algumas informações da qualidade dessa água que está para a produção de peixes. Temos alguns reagentes aqui dentro para fazer os testes, para analisar a condição de água. Também existem instrumentos eletrônicos para análise de água, mas o custo é bem mais elevado. Então, esse kit já é suficiente em uma propriedade rural para cuidar da qualidade da água. Tendo qualidade de água, eu sempre comparo com a qualidade de um solo, uma lavoura de soja, milho, trigo, ou a qualidade de um passo em produção leiteira. É meio caminho andado. Nós temos um bom alevino colocado nessa água e temos um acompanhamento da qualidade de água. É meio passo andado para uma boa produção, uma boa engorda dos peixes. Depois do intervalo, trigo para silagem é a alternativa para manter os animais bem alimentados e as lavouras produtivas durante o inverno. A gente já volta!